Jaloto Transportes abre vagas para motoristas carreteiros a Jaloto Transportes empresa paranaense com 40 anos de experiência no transporte rodoviário de cargas abriu um novo processo seletivo para contratação de motoristas carreteiros no estado de Santa Catarina as informações foram divulgadas pela própria empresa em suas redes sociais requisitos para concorrer a uma das vagas os candidatos devem atender os seguintes requisitos carteira nacional de habilitação CNH categoria E com observação EAR curso MOP atualizado experiência comprovada em carteira e residir na região de Joinville Santa Catarina e Itajaí também no mesmo estado contato os motoristas interessados em participar do processo seletivo que atendem aos requisitos devem encaminhar o currículo para o seguinte e-mail vagas arroba jaloto.com.br repetindo e-mail vagas arroba jaloto.com.br destacando no assunto motorista encaminhe o currículo apenas se você atender a todos os requisitos e residir na região de Joinville e Itajaí no estado de Santa Catarina atualmente a jaloto transportes conta com a maior frota de veículos tanque inox isotérmico do Brasil ideais para o transporte de granais líquidos movimentados sobre controle de temperatura então a jaloto transportes abre vagas para motoristas carreteiros nas cidades de Joinville e Itajaí no estado de Santa Catarina não é? não é? não é? não é? não é? Obrigado.